Música 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 Hoje nós vamos voltar Aos indie games Nós vamos explorar I am Brad Olha que legal Cara que jogo fascinante Feito pela mesma galera do Surgeon Simulator Aquele outro jogo maluco Vem esse que o Azaghal Vai controlar Um pão Uma fatia de pão E em busca do seu único objetivo De vida que é se tornar Uma torrada Que divertido esse jogo que brinca com a física Dos objetos em volta Onde você prende as arestas Do pãozinho Pra girar e pular E ir pra todos os lugares E andar sem se sujar muito Até chegar a sua torradeira Cara, muito maneiro Vamos explorar isso Quero ver como é que o Azaghal vai se sair Mas antes Música Muito bem Nerds Hoje nós vamos fazer uma propaganda Da própria casa aqui Do conteúdo do Jovem Nerd Porque eu sei que você Você que está me vendo aqui Muitos de vocês aí Assistem a gente só pelo Youtube E aí não conhecem os outros conteúdos do Jovem Nerd Lá no nosso site Pois bem Eu vou falar de um conteúdo específico Que é o Nerdcast especial de RPG Cara Eu tenho que falar porque A gente tem muito orgulho desse conteúdo Cara, olha só É um podcast Ou seja, você só ouve Mas a gente grava aventuras Partidas de RPG de mesa O clássico E a gente sonoriza A gente edita e sonoriza Pra se tornar uma experiência auditiva Sensacional e única E agora a gente acabou de lançar no final do ano passado O episódio 2 da aventura Do RPG especial de Cyberpunk Cara, no futuro É... Ih, caraca Tu, tu No futuro Cyberpunk Que é no futuro da Terra Uma história Que eu, o mestre Como sou o mestre de RPG Há muitos anos Eu, o mestre E os participantes do Nerdcast Jogam como jogadores Então vale a pena Quer ver, gameta? Bota um trechinho pra galera ouvir Eu acho que você tá ouvindo um barulhinho assim Impossível Impossível Que seja o cara Não Eu olhei com aquela cara de pavor Você tá ouvindo isso no seu corpo Ai meu Deus Aí você olha Você começa a vasculhar seu colete Você tira um explosivo Que de alguma forma foi acionado Joguei Joga na direção oposta E ele Caralho, me escondi atrás do Rex E aí começa a cair o teto todo, cara Todo mundo tá instantanamente surdo Com aquele Porque, cara Você é muito explosão no espaço confinado Vocês não sabem quando vocês estão vivos, cara Cara, a gente tem que ir pra uma outra sem ferrar Pra pensar Porque agora a gente tá fudido O robô que a gente ia ganhar milhões Ou virou farofa Ou pior Tá inteiro e ainda atrás da gente Exatamente Tudo é ruim Se você acha que é muito tempo de você ficar ouvindo áudio, cara Pensa assim O podcast é ideal pra você ouvir justamente quando você não está no computador Quando você tá num ônibus Quando você tá no trânsito no seu carro Quando você tá numa fila Você bota aqui no ouvido Quando você tá lavando louça Fazendo uma coisa chata O podcast é algo que você pode fazer Independente da sua ação Do que você estiver vendo E do que você estiver fazendo E o Nerdcast de RPG É uma experiência única Que tem que se ouvir Aqui ó, ouvida com fone de ouvido Pra você ter imersão total Eu tenho certeza que você vai se amarrar Clica Tem links aqui em baixo Pro episódio 1 do Cyberpunk E pro episódio 2 que a gente acabou de lançar E esperem muito mais Que esse ano vai ter mais uma continuação do Cyberpunk Então vai lá Vai lá conhecer E vamos Para o universo Do trigo Muito bem legal Olha aí Você é um pão Um pão E a sua única missão na vida É se tornar uma torrada Você sabe que um pão é um elogio de velho De velho Um pão Você é um pão Esse rapaz é um pão E você é um pão E aí o que acontece Você com o controle Você fixa as arestas E aí você anda Olha aí Olha só Se você quiser Por exemplo Tem um pote de geleia ali Se você quiser ser um pão Uma torrada mais foda Você passa uma geleia Ou uma manteiga Mas eu tenho que me esfregar na manteiga? Tipo isso Exatamente Se bem que você não deveria colocar Manteiga no pão Antes de colocar ele na torradeira É bizarro Ah que cê foda Você vai cagar a torradeira toda A torradeira é minha? Eu realmente entendo esse jogo Porque eu não consigo admitir O pão Assim Como assim? Cru Cru Você não gosta de torrada crua É, não é crua Mas de uma certa forma É A senhora de Alvernerd Minha esposa ela adora Eu vejo ela fazendo lá O sanduíche Passando manteiga E de repente começa a comer Eu falei Que que é isso? Que nojo Se ela tá passando manteiga Tá tudo certo Não, mas a Ela tem que virar uma torrada, cara Por que você vai Vai consumir o pão Numa forma inferior? Falou sim, entendi Você acha que o pão Ele tem que Tem que passar por algum processo De reaquecimento? Não, no reaquecimento não É de tostado Tem que ser tostado Eu vou desistir daqui Desiste da manteiga Vai no Vai na geleia Isso aqui é geleia? É Agora você tem que dar uma porrada nela Tipo, dar uma girada Caraca, eu vou comer geleia com cacos Eu tinha um amigo que ele passava manteiga e geleia E geleia? Que nojo Eu achava nojento Eu já botei o pão na torradeira Depois tirei e botei manteiga E depois da manteiga eu botei requeijão Depois que a manteiga derreteu Eu sei que é demais Mas eu fiz isso uma vez Vou lambuzar esse pão Ah, cara Olha aí Ainda tem um espaço embaixo pra segurar Saquei Se ligou? Aham Vamos supor que a camisa tá limpa Que que é satan Parte da geleia Eu tenho que ir pra onde agora? Olha pra onde Você tem que achar a torradeira Caraca Vai ser impossível Será que ela no fundo? O que que é grip? Grip é a sua força pra segurar Ela é Se você ficar segurando Até onde você tá perdendo grip Não pode ficar segurando eternamente Aham Você cai quando chega a zero grip Aqui na mesa obviamente não está Eu acho um problema As mesas não tem tomada Ah lá no fundo Olha lá Lá no fundo Tá vendo? Não Olha a torradeira aqui Caralho Do planeta Vai pela cadeira então É de certo Tu vai assim Vai Vai Calma Agora calma Tô tirando a borda Aí Agora vai Vai O que que vai? O que vai? O que vai? O que vai? Não Cara Você tá ficando nojento Tá perdendo A comibilidade dela Sai Sai Vai com o pé da cadeira Vai com o pé da cadeira Agora você, cara, que você tá no lugar mais sujo, você tá em cima da pegada, maluco. Aqui não, João, não! I am not toast. Play again. Mamãe, o céu tá em pão? Caraca, que jogo. Ah, é divertido o conceito, vai. Vamo lá, passar um whisky. Vai cair. Vai cair! Vai cair! Oh, cagada. Isso é a história das comidas. Oh, food story. Food story. It's gonna be a big game in everything. Yeah, salads versus smoothies. Nothing's getting me out of the game. Olha aí. Puta merda. Pô, mas que cozinha imunda. Essa manteiga tá difícil. Será que você consegue quebrar isso? Você não consegue agarrar a manteiga? Eu não sei. Usei. Não. Não consegue pegar. Não consegue. Olha aí! Uh! Dá uma... Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, olha aí, Azagão. Nós vamos morrer. Não! Não! O que é isso? Ah, passar? O que é isso? O que é isso? Calma. Isso é nada. É, nós vamos morrer. Vamos ignorar a manteiga. Mas o que mais gosta é ponto manteiga. Tá esquisito isso, né? Ai, que delícia! Que delícia, cara! Vai! Vai! Ah! Ah! É, realmente, você não tem a foto. Que isso, galera? Tem que dar um bit slack na manteiga. Isso, dá um bit slack. Na lateral. Tem que dar aqui uma lateral, assim. Aí! Aí! Cai, manteiga! Você prefere manteiga ou requeijão? Você é team manteiga. Requeijão é fraco demais. Team requeijão? Não, eu sou team requeijão, cara. Ah! Requeijão é fraco demais. Por que é fraco demais? Ah, não é requeijão. Requeijão? O que é requeijão? Cremoso. Ah, eu não quero nada cremoso. Branco cremoso. Obrigado. Não! A manteiga, mas eu acho que... Eu gosto de manteiga também. Mas, pra mim, às vezes, fica um pouco enjoativo a gordura. Não, eu não gosto. Tem que ter manteigas e manteigas. É, eu sei. Claro. Assim como tem requeijão, é requeijão. Olha aí! Você prendeu alguma coisa ali. Como assim? Uns cereais voando. Ih, caralho. Que bosta. Caraca. Quase! Uh! 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 Aí, agora dá um bit slack. Ai! Caraca! Porra! Olha o pão revoltado. Caraca, só saiu a manteiga. Ah, manteiga! Isso é quanto as agar boas de manteiga. Será que tem manteiga aí? Se não tiver... Isso é muito escroto. Já vi a manteiga. ali por baixo. Ah, filho. Aí, segurou! Caraca, eu dei agora um 360 carpado. Será que na Espanha, eles não usam manteiga no pão? Eles usam azeite. Ah, azeite. É bom. Pão com azeite é gostoso. Olha lá, tá vendo a manteiga ali? Cadê? Não, pega. Hum... Deixa eu vir pra cá. Nossa! Ah, a vida de um pão é isso aí. Foi, isso. Foi. Isso. Agora, a tampa tá inclinada, entendi. Caraca, que paciência que você tem. Pera aí, e agora? Pera aí. Glitch slap. Caraca, geleia no pão. Geleia, eu acho que é uma coisa que realmente não dá não. Escrota. Geleia é uma... É um estragapão. É coisa de inglês. Assim, geleia. Tem geleias gostosas, mas... Aí. Mas tipo, com tantas opções, você vai colocar geleia? Desiste da manteiga, cara. Não é dessa blitz. Aí, ó. Geleia. Toma, geleia. Não queria geleia, mas... Fazer o quê, né? Não é? A geleia é aquilo que você bota no pão quando você fala assim... É, fazer o quê, né? Não tem mais nada. É, quando você faz... Ah, eu não consigo abrir a manteiga, né? Então eu vou passar a geleia. Um monte de geleia. Ah, tá bom, tá bom. Não, não. Agora eu vou até o final nessa porra dessa geleia. Nossa. Dança, dança, pãozinho. Nossa. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Caraca, que nóis. Olha, olha. Foi. Aê. Agora vai, pelo amor de Deus. Que casa é essa? Olha só. Tem um peixe. Pula na cadeira. Atenção. Vai. Uhul. Pau. Muito bom. Agora, pega o grip ali em cima. Sacou? Fazer essa cadeira virar. Segura aí os dois na frente. Agora vai. Segura o grip. Isso. Agora pula. Vai pra frente. Aê. Eu tô nervoso. Vai. Segura. Sobe. Olha a cadeira. Olha a cadeira. Vai. Aê. Calma. Agora espera. Espera sem grip. Aê. Recuperou o grip. Vai. Agora sobe. 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 Legal. Taca a música da Homem-Aranha aí. Vai. Não tá indo. Não. Ah, meu Deus. Calma. Vou esperar. Caraca, tu conseguiu segurar a sanguínea. Parabéns. É a geleia. Não tá indo. Vai com um só então. Segura um lado só. Tá escorregando. Vai, vai, vai. Puta merda. Aê. Boa. Não tá respondendo. A geleia tá grudando. Aê. Caraca. Boa. Ah. Boa. Puta, tem umas formigas aí. Cuidado, as formigas. Eita, caralho. Sai de perto. Tá cheia de geleia. Vai grudando tudo que é formiga. Tá formigas do que é lado aqui. Ainda não. Ai. Calma. Deixaram um presunto aí, cara. Tem um Jenga aí. É isso? É Jenga o nome desse jogo? Jenga. 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 Não, por favor. É, não tá tendo fossa. Cadê a torradeira? Tá lá. Tem que grudar na geladeira. Tem que ir pelas geladeiras. É isso aí. Caraca. Sobe. Sobe. Solta o LT. Solta o LT. Nossa, nossa, nossa. Solta o LT, caraca. Eu sei qual é o LT. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. como você segurou. Você não tá segurando em nada. Ai. Segurou o LB. Muda a câmera. Calma. Você segura no balcão. Faz força. Isso. Solta. Puxa. Agora RB. RB. Direita. Isso. Agora gruda. Aí. RT. Direita. Agora. Isso. Agora tu tem que ir, compadre. Missão é possível. Como é que é aqui? LT. São os dois à esquerda. É. Ah. Ah. Não. Agora que você fez o que? L de left e R de right? Aham. Tá bom. Não, por favor. Ai. Ah, puta. Ah, não. Calma, calma. Você tá bem. Você tá bem. Sem risco. Você tá 100% de comibilidade. Força. Balança. Aê, cara. RT. Gira, garoto. Não vai. A tendência da geleia. A geleia ajuda, mas atrapalha. Vai soltar o gripe. Olha lá. Tá indo devagar isso aí. Muito devagar. Agora LT. Troca. Vai acabar o gripe. Acabou. 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 Aê. Boa. Força. Ele não vai tudo. Essa merda, essa geleia, realmente atrapalha. Força. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ele não vai tudo. A merda, a geleia, realmente trabalha. Força com tudo. Ai, tenta assim. Vai. Agora vai. Direita. Vai. Calma, calma, calma. Vai no nenhum movimento que você fez. Ai. Ai, cara. Boa. Ai. O que? Gripe, 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 gripe. Você tem que andar pra frente. Com um R, você tem que dar um swing. Calma. Não. Ai, seu maldito. Cai, ravioli. Aaaaah. Você grudou no ravioli. Que merda. Aaaaah. Não. Não. Caraca. Caraca. Ai, que ravioli, filha da puta. Vai. Agora não vai te atrapalhar. Agora tu já sabe como é que faz. Subiu. Boa. Subiu. Ae, que facilidade. Subiu. Agora calma. Boa, saca. Virou a página. Hahaha. Virou a página. Subiu. Aaaaah. Segurou tudo. A boca nem gata. Agora acho que você tem que dar um swing aí. Oiii, caraca. Oooooooooh. Sai. Bota pra geladeira. Bota pra geladeira. Sobe. Isso. Sai da geladeira. Sai do chão. Ooooooh. Caraca. Não. Gripe. Meu Deus. Sobe, sobe. Aaaaah. A daquela tá tirando o botão de futebol errado. LP, vai. Aaaaah. Calma, tá com cinquenta e oito por cento. Ai. Ai, Deus, eu vou comer. Pera aí, vai ter que soltar. Solta pro Grippy recuperar. Não, tem que soltar. Tem que esperar um tempo. Aí, recuperar. Agora sobe. Não. O que tá acontecendo? Perdeu a força? Torrada? Vamos lá, torradinha. Não, não, não. Morte lenta, não. Morte lenta. Não. Tira esse pé. O Grippy, não. Chabou no chão. Não. 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 Dá pra comer, dá pra comer. É só uma sujeirinha, tudo bem. Eu não sei o que tá acontecendo. Você tá sempre indo no espelho. Eu tô indo no espelho. Soltou o volante, soltou o volante. Não. Não. Ainda dá pra comer. Ainda está bem, é só uma lamazinha. Adagal, não deu um tempão. E não deu. Ai, caraca. Olha aí, Adagal. Sem geleia, ele é mais levinho. Mais escorregadinho também, ó. É, olha aí. Isso equivale ao Joe McLean. É. Com risqueiro. Agora que o p*** tem uma pia. Pia de americano com água. Entendeu? Eles lavam a louça assim. Eles lavam a louça é uma máquina de lavar, né? Você sabe, né? Não, eu sei. Mas quando você vê em filme eles lavando a pia, assim, essa água toda cheia de gordura. E eles passam no prato. Ai, caraca. Calma, calma, não. Calma, calma. Toma bem, toma bem. F*** essa louça. Boa não, água. Vai pra parede, 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 parede. Vai swing. Swing. P***. Boa, calma. Calma aí, meu Deus. Isso equivale a Lilo. Nossa, agora tem que ir pra parede. Vai. Calma, pelo amor de Deus, não. Água. Agora vai, vai, vai. Isso. Boa, boa, não. Voltou. Vai. Vai. Segura. Ai, não fez um grab e b**** que pariu. Ahjaaal, b****. Caraca, b****, b****. Foi f****. F*** pra c****. Se eu não soubesse quais são os botões de cabeça, seria tão mais rápido. Ó. T, é... DIMONTIRO. Ó. DIMONTIRO. Trigger é o gatilho, é o que é embaixo. Sim, entendi. Eu tô indo na sorte, eu vejo o que acende e vou fazendo. Calma, calma, isso, vai direto aí. Isso, peraí, peraí. Mas agora ela tá limpando a testes de sumô. Comida é um negócio sério pra mim, cara. Não, agarra a torradinha. Ai, calma, calma. Agora é o seu melhor. Vou tentar um outro approach. RB que eu quero agora. RB é o de cima, B é o de cima. Ah, trigger. Trigger, de gatilho. LT... Aí! Puxa, peraí, vamos ver o que tem que fazer agora. Nossa, olha como é que tá atrás do micro-ondas. Caralho, que nojo. Caralho, pior que é assim mesmo. Vai pro hotel, vai em hotel. Hotel que tem micro-ondas, não olha atrás, mano. Eu tenho mais regras, né? Aham. Eu não falo no telefone do hotel. Ninguém limpa aquela merda. Aham. E o controle remoto do hotel é plastificado. O controle remoto do hotel é mais sujo que o privado do hotel, porque o privado é de limpo. O controle não. A primeira coisa que eu faço no hotel é encapar o controle remoto. É, é uma boa. Então, a dica é... Você quer matar esse prato aí? Caralho. Então é, eu chego no hotel e vejo se tem toca de banho. Opa! Se tiver toca de banho... Aí você usa a toca de banho pra encapar o controle. Controle remoto. Boa ideia, velho. Se não tiver toca de banho, normalmente se tiver aqueles barzinhos pra roubar... Hum... Eu uso... O plástico do copo. O plástico do copo, exatamente. Boa essa carro! Boa essa carro! Nossa, essa parede tá muito asquerosa. Escor... Aí você tem que escorregar. Você vai... Caralho! 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 Essa foi épica! Já me arrependo! Que pariu! Ganhou medalha de ouro, hein? Você não salta um litro de pão. Agora, rapazes, é só ir pra galera, que tá na hora da merenda! A merenda já saiu? Ainda nem entrou. Vou pra galera! Olha aí, Edagão! Vai pra galera! Como é que entra aqui de verdade, sério? Tem que entrar de ladinho. Aí! Você cortou o fio da tomada! Não, não, não. Eu não fiz nada. E agora? Será que vai rolar? Não sei. Tomada da torradeira? Eu não toquei no fio. Bom, você passou por cima do fio. Calma aí, eu sou um pão! Pera aí, calma, calma. Dá um jeitinho aí de entrar. Não! Aê! Aê! Chapô! Aí, LT! Não dá pra pegar. LT! LT, não deu. Aí! Não! Aí, 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 aí! Aí, tá quase! Chegou a fazer o barulhinho! Chegou a fazer o barulhinho! Olha lá, sai o focinho! Caraca, vai queimar, ué! Vai me queimar! Calma, sobe agora! Tá quase! Aí! Uh! Falta, não! Ah! Não! É isso! Agora chapa de chapa na lateral! Caraca, tem areia de gato ali! Só pra piorar do lado da torradeira! Que noz essa família! Que galera! Acho que é ótimo! Aí! Tudo esquerda! Aí! Olha o perigo! Olha o perigo do gato! Tudo esquerdo, tudo direito! Agora vai! Gira! Aê! Uh! Ah! Que merda! Dá pra fazer torrada assim, né? Dá! Eu faço assim! Às vezes quando eu boto manteiga pra não sujar a torradeira, eu deixo em cima e pego um cabelo! Exato! Tem até um aparato de metal pra você botar! Isso! RT! Agora! Segura! Gira! Fica em pé! Aí! Uh! Aff! Aí! Agora! Foda-se! Aê! 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 Rapaz! Aê! 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 Rapaz! Ha! Chupa essa verdade! Não sou tem qualquer! Ha! 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 Aê! 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 Rapaz! Aê!